Quando as abelhas misturam a resina das árvores com suas próprias secreções e cera de abelha, produzem uma substância viscosa de tonalidade marrom esverdeada, que usam para revestir a superfície de suas colmeias. E essa substância, ela é conhecida como própolis. Bem-vindo, bem-vinda a essa fascinante jornada pelo mundo do própolis, uma substância natural criada pelas abelhas, que tem cativado a atenção da medicina e das pesquisas científicas por séculos. Fica comigo se você quiser descobrir os incríveis benefícios do própolis para a saúde. O própolis, ele é um produto único e valioso, criado pelas abelhas a partir da seiva das árvores e outras fontes naturais. E essa substância de cor marrom esverdeada e muito pegajosa, é usada para selar e proteger as colmeias das abelhas. Também é conhecido como o adesivo das abelhas. O própolis, ele possui propriedades antimicrobianas e tem sido usado tradicionalmente na medicina popular por seus possíveis benefícios para a saúde, como fortalecer o sistema imunológico e tratar várias condições de saúde. E os pesquisadores identificaram mais de 500 compostos no própolis, isso mesmo que você ouviu. A maioria deles são conhecidas como polifenóis, que são antioxidantes que combatem doenças e danos no nosso corpo. E a composição química do própolis varia dependendo de cada área de coleta da época do ano e da espécie da árvore da qual ele é obtido. Porém, no geral, o própolis é composto pelos seguintes compostos. As resinas e os bálsamos representam 50% a 55% do própolis. Eles são compostos orgânicos encontrados na casca das árvores que as abelhas coletam. E a cera constitui 30% a 40% do própolis. E é uma substância secretada pelas abelhas para construir as células das colmeias. Os óleos essenciais, eles representam cerca de 5% a 10% do própolis. São voláteis e dão ao própolis aquele odor característico. O pólen representa aproximadamente 5% da composição do própolis. E é o alimento das abelhas e contém uma grande quantidade de nutrientes. Por fim, existem várias substâncias que representam 5% do própolis e incluem compostos minerais, aminoácidos, enzimas, vitaminas e vários outros elementos. E antes de continuar, é importante saber que este vídeo tem fins informativos e educacionais e ele não substitui a consulta ao médico. As diferentes variedades de própolis, elas são classificadas com base na cor, no odor e na textura. E assim a gente encontra o própolis verde, que é o mais comum obtido do pinheiro. Ele tem uma cor verde ou amarelo esverdeada e o cheiro característico do pinheiro. Tem o própolis que é obtido da bétula e tem uma cor vermelha ou marrom avermelhada e cheiro de bétula. Própolis negro obtido do carvalho e tem uma cor preta ou marrom escuro e o cheiro do carvalho. Então, como você pode imaginar, o própolis, ele difere em sua condição química dependendo do país ou da coleta. O que vai tornar complicada muitas conclusões gerais sobre os benefícios para a saúde. Então, o própolis, ele é atribuído por ter propriedades antimicrobianas, antivirais, antifúngicas, anti-inflamatórias e ainda antioxidantes. As pesquisas científicas sugerem que essas propriedades podem se traduzir nos seguintes benefícios. Ele é usado para tratar feridas porque ele contém um composto chamado pinossembrina, que é um flavonoide que tem propriedades antifúngicas e anti-inflamatórias. Isso torna o consumo do própolis muito útil para melhorar a cicatrização de feridas como queimaduras ou feridas que os diabéticos têm. Aquelas feridas que são de difícil cicatrização. Fazer uma pasta com o própolis, colocar em cima da tua ferida, que é proveniente da diabetes como úlcera varicosa, vai acelerar e muito a cicatrização do ferimento. E, além disso, algumas pesquisas ainda sugerem que ele pode estimular a produção do colágeno na nossa pele, o que vai melhorar ainda mais o processo de cicatrização. Segundo, ele é usado para herpes labial. Tem pomadas com própolis contendo 3% de própolis, que vão acelerar o tempo de cura e vai reduzir os sintomas da herpes labial. Um estudo publicado no Journal of American Academy contou que as pomadas que têm própolis eram muito eficazes na redução da duração e na gravidade dos episódios de herpes labial. E ele ainda é muito usado para a saúde bucal. O própolis também tem mostrado muito eficácia no tratamento de infecções bucais e de garganta e também para a prevenção até de cáries dentárias. O própolis é encontrado em vários produtos para aliviar a dor de garganta. Isso porque ele tem propriedades antibacterianas e anti-inflamatórias. E o própolis também, ele tem possíveis benefícios contra o câncer e doenças crônicas. Várias pesquisas científicas sugerem que o própolis pode desempenhar um papel no tratamento de certos tipos de câncer, prevenindo a multiplicação de células cancerígenas e reduzindo a probabilidade de que se tornem cancerosas. Além disso tudo que eu já falei, foi observado que o própolis pode reduzir os efeitos colaterais do tratamento para quem está fazendo quimioterapia ou radioterapia. Então, no que diz respeito a doenças crônicas, diferentes estudos científicos indicam que o própolis, ele tem benefícios potenciais em doenças cardiovasculares, neurológicas e até para diabetes tipo 2. E os polifenóis no própolis, eles ajudam a reduzir o risco de doenças cardíacas e derrames. E também pode ter efeitos neuroprotetores contra doenças como esclerose múltipla e até Parkinson. Não está claro se o própolis por si só pode oferecer todos esses benefícios. E em caso afirmativo em que dose deve ser tomada. Porém, se você é alérgico ao mel ou às abelhas, é provável que também experimente uma reação alérgica aos produtos que contenham própolis. Além disso, o uso prolongado de própolis pode desencadear também uma reação alérgica. Então, cuidado! Se você é alérgico ao pólen, ainda vai ter um risco maior de desenvolver a reação alérgica ao própolis. Portanto, é importante falar com um profissional de saúde aí da tua cidade antes de consumir o própolis e introduzir ele na tua rotina alimentar. Especialmente se você tem alergia ao asma. Então, você pode encontrar o própolis em farmácias, em lojas de produtos naturais, em forma de creme, pomada, de loções. E, além disso, ele pode ser consumido oralmente na forma de comprimidos, de extrato líquido, de spray pra garganta e em cápsulas também. E, como eu sempre digo, antes de tomar qualquer suplemento, é importante você consultar um profissional de saúde aí da tua cidade pra saber se o própolis é seguro pra você. Embora o própolis mostre potencial promissor e ele ajuda em vários aspectos da saúde, ele não deve ser considerado como um substituto pros tratamentos convencionais e nem substituto aos teus medicamentos. Então, como a gente viu, o própolis é uma substância natural muito fascinante e uma rica história na medicina tradicional. E a pergunta é, você já tomou própolis em algum momento da tua vida? Por exemplo, quando você tava com dor de garganta? E aí, como o teu corpo reagiu com o própolis? Deixa o teu comentário aqui embaixo pra compartilhar as tuas experiências. E se você assistiu até aqui, escreva, eu já usei própolis, Rô. E aproveitando a nossa parada, já me conta da onde você tá me assistindo. É meu vizinho de Itajaí? É meu vizinho de estado Santa Catarina? Ou qual lugar do mundo que você tá me assistindo? Coloca aqui nos comentários o teu nome e a cidade da onde você tá me assistindo que depois eu vou lá te dar um olá. E se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever aqui no canal. É de graça e ajuda muito pra que eu possa continuar o trabalho de conscientização, trazendo informação de qualidade e com comprovação científica. Os links sobre o própolis, se você quiser saber um pouco mais de vários estudos científicos, eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição do vídeo. E tem muito mito sobre o própolis. Tem pessoas até que consideram o própolis milagroso. Não é bem assim. Vou deixar os links aqui que vale a pena depois você dar uma olhadinha e conferir os artigos científicos. Não esquece de se inscrever e deixar teu like, tá bom? Um beijo no teu coração, um beijo da Rô. Até o próximo vídeo.